Em um acampamento do exército norte-americano, o jovem soldado por nome de Joshua era muito atacado e perseguido por causa da sua fé e devoção ao seu Deus. Todos os dias Joshua acordava, orava, ia dormir, orava. As suas refeições, até a água que bebia, Joshua agradecia ao Senhor. Ele costumava orar de manhã, de tarde e de noite. Isso incomodava muito o seu comandante, que era ateu, não acreditava em Deus e uma grande parte também dos jovens recrutas que estavam junto com Joshua naquele acampamento norte-americano. Belo dia, o comandante se reuniu com outros soldados, jovens aprendizes, e decidiram pregar uma peça a fim de envergonhar Joshua e provar que Deus não existia. No final de um dia, por volta das cinco da tarde, o comandante pega Joshua no meio de todos os outros soldados e diz, Joshua, o seu Deus existe? E Joshua responde, sim, ele existe e eu posso senti-lo aqui. Ele está entre nós. E todos os soldados começam a rir da cara de Joshua. Então o comandante pega a chave de um caminhão velho que estava encostado, o caminhão do exército norte-americano, e fala, Então se Deus existe, vai lá e liga aquele caminhão e dá uma volta com ele para a gente. Joshua então começa a ficar desajeitado porque ele não tinha habilitação, ele não sabia dirigir. Então todos começam a rir da cara dele e gritar, Deus não existe, está vendo só? Então Joshua pega aquela chave, antes de se dirigir para o caminhão, Joshua dobra o seu joelho e faz uma oração, Deus, tu sabes que eu não sei dirigir, eu não tenho habilitação, não sei como funciona aquilo, mas por favor, Senhor, não me deixe envergonhar, não envergonhe a minha fé, porque eu te amo acima de todas as coisas. Joshua então sai em lágrimas em direção ao caminhão do exército. E para surpresa de todos, quando ele coloca a chave na ignição, ele vira, o motor funciona. E quando ele começa a sair com o carro, ele repara uma cena, que estava o comandante e todos os outros soldados, debruçados em terra, alguns de joelho, outros deitados e chorando muito. Joshua sem entender, por conta do barulho do caminhão, ele desliga o motor e volta correndo para saber o que era. Quando chega perto, todos estavam adorando a Deus. O comandante dá um abraço, pede perdão e fala assim, Joshua, o seu Deus existe. E Joshua, espantado, fala, por que o senhor mudou de ideia tão rápido? Porque aquele caminhão, há muitos anos se encontra ali e ele nem motor possui. Moral da história, Deus nunca vai desamparar e abandonar aqueles que confiam nele. Não duvide do poder de Deus, porque ele é o Deus do impossível. Mande esse vídeo para alguém, tem pessoas precisando ouvir essa história de fé e superação. Que Deus te ilumine. Uai, seu app de vídeos curtos.